Encontramos um parceiro virtual aí, ó Tiaguinho Madruga aí, ó, da Renta Ó o brutão dele aí, ó Câmera fria Vamos fazer uma entrevista com ele aí Vamos ver o que ele fala desse caminhão aí Modernão aí, ó Temperatura aí Estamos aqui na escada Pernambuco Com 440 aí, ó Colar ele aí Abre lá, maravilha lá, Tiaguinho Como é que tá essa máquina aí por dentro Aí, ó Aí é chique demais, hein Olha só a camona, rapaz, ó Belichão Tá bonito esse caminhão, hein, Tiaguinho Chique demais, hein Que vecão da hora O cara vai conversar um pouquinho Com o Tiaguinho ali Ei, Tiaguinho, quanto tempo de estrada Já, Tiaguinho? Uns 10 anos, mais ou menos, aí No trecho aqui, Reiterlog Vamos ir pra cá que tá meio barulho aí, Tiaguinho É Trabalhando aí na Reiterlog Só Nordestão, São Paulo aí Né, cara? Hoje mesmo, 32 dias fora de casa Toda sexta-feira de tarde em casa Que jeito Isso aí é normal, a vida longe É, cara Mas é bom, hein A gente se queixa às vezes, mas é liberdade A liberdade é o que me prende É o que me prende aqui, é uma droga, é um vício É, a liberdade é o que me prende Mas é isso aí, né, cara? O trecho é isso aí Tiaguinho, é muito complicado trabalhar com essas câmeras frias aí, Tiaguinho? Não, até que é tranquilo É O programa ali, é serviço devadio, não faz nada, né? É Mas tem horário, tudo certinho É A firma boa trabalhar, o horário é bom Faz só 10 horas por dia, só é sossegado, né, cara? Tem que cumprir o horário ali, lá Tem que cumprir a jornada de trabalho Tem que cumprir a jornada de trabalho E o que você faz dessas quebradas de asas aí, Tiaguinho? Eita, louco, isso aí é ilusão Ilusão, né? Tem purizada nova aí, né, cara? Tá doido Capaz de virar o caminhão e se matar, e se matar os outros aí, né, cara? Não compensa, né? Não, não compensa É muito perigoso o negócio O que você recomenda pra quem tá indo pra estrada hoje, hein? Cara, olha, eu vou te dizer uma coisa Quem gosta, eu mesmo, meu pai é motorista, né, cara? E vem de berço, tem que gostar Mas é muito pouco Mais uma ilusão, entendeu? Eu tô a 40 Vai fazer 40 dias fora de casa E vou ficar 3 dias só em casa Tu não vê a filha crescer Que eu tenho uma menina de 5 anos Não vê crescer, né? E aí, é ilusão O que eu vou dizer com a Tínia, cara? Tu sabe que tu tá mais tempo na estrada do que eu Né, cara? É, eu também não vi, né? É complicado Quem tem criança pequena, mulher, casado, novo Não é muito bom pegar essas estradas longe, não Não é muito bom pegar essas estradas longe Ficar perto de casa, né? Verdade, com certeza Responsabilidade, acima de tudo Com certeza, né, cara? Dirigi um trem desse aí, ó 30 mil quilos aí Carregadinho É, cara, destino São Paulo Né, cara? Ó aí Carreguei lá no sul pra cá pro Recife Fiz as minhas entregas Faz 10 dias que tô aí esperando pra carregar essa carga aí Carreguei agora, saiu a liberação Vou embora pro São Paulo E de lá vou descer pro sul, né? Bora pra casa Quase 40 dias fora de casa Quase 40 dias hoje fora de casa De onde que é essa empresa? Santa Rita? Carreguei, Nova Santa Rita Nova Santa Rita Galera conhece aí, ó Tem vaga lá, hein? Tem vaga lá, é só querer, né, moço? É Que é bem caralho, 40 dias no trecho É, 40 dias aí A cruzada acha que é barbada Que vai ali e volta Mas não Tomando banho em lugar ruim É comendo comida ruim É dormindo numa casa de lata aí, ó Que nem cachorro Qualquer guarda tem mijo, ó É, não é fácil não Até borracheiro toca a gente do posto, né? É verdade, qualquer guarda de portaria Tem que dizer que não e tu tem que obedecer É ilusão É só pra quem gosta mesmo Pra quem curte o basquete É Manda um abraço pra galera do Jordan Board, aí, meu Um abraço aí E siga curtindo esse cara aí Porque esse cara é fera Esse cara diz a realidade pro povo aí, ó É isso aí Um abraço, galera Um abraço pra vocês Tiaguinho Madruga aí, ó Que é real Madruga aí É, que é real Madruga aí Terceira Bagé E aí, ó Um abraço aí Tamo aqui em Escada, Pernambuco Encontramos ele aí por um acaso no posto Ele me reconheceu Não foi marcado, não foi nada, hein Valeu Tiaguinho, vai com Deus Proteção divina, hein, guri Um abraço Um abraço